Olha só pessoal, estamos com essa garrafa de café aqui, certo? Uma garrafa comum, só que essa garrafa aqui em específico, ela desmonta. Essa parte aqui de baixo, cinza, ela saca da garrafa e a garrafa se desmonta por inteiro. Então vamos aproveitar que ela se desmonta e vamos envelopar essa parte cinza aqui, certo? Vamos colocar um adesivo telado, como você viu aí na capa do vídeo, e vai ficar um resultado bem legal. Vou mostrar para vocês como é que desmonta ela, fazendo a aplicação e montando novamente, tá bom? Então vamos lá ver como é uma garrafa de café por dentro também, tá pessoal? Vamos lá! Pessoal, geralmente nós não cobrimos plástico, só como é uma parte retinha, né? A gente vai colocar e é na nossa casa também, a gente vai ver se realmente segura, porque a água é quente, né? Como é que se comporta, certo? Então aqui é só rodar, no caso dessa garrafa de café, certo? Olha, e ela demora um pouquinho, ela é bem colocada mesmo. Dessa parte sai, que é a parte que a gente vai envelopar, certo? E aqui tem a parte onde conserva o café, o água quente ou o leite que você coloca aqui dentro. Olha só como é legal, pessoal, mas nós não vamos mexer nisso daqui, certo? E essa é a parte de cima também, que não dá certo envelopar, porque tem muito detalhe, né? Mas ó, é legal, né pessoal? Então vamos lá fazer um envelopamento desse, usando adesivo telado, e vamos ver o resultado depois de montar. Se vai dar muita, se vai ficar muito legal, se vai ficar muito diferente. Vamos lá! Então pessoal, vamos lá para a aplicação, como eu disse, adesivo telado. Eu vou adiantar o vídeo para o vídeo não ficar tão longo. É uma aplicação bem simples, como vocês podem ver. Com muita paciência, vai modelando o adesivo, certo? Em todo... Como é redondinho, né? Dá para só ir acompanhando o próprio desenho, né? E depois que modelou tudo, que passou um por cima do outro, faz o cortezinho para tirar o excesso. Tira o excesso de cima, e depois tira o excesso de baixo, certo? Coloquei o adesivo todo para dentro, para ficar melhor de fazer o cortezinho. Certo? Depois tira esses dois excessos. Praticamente você já finalizou o seu serviço. Ó, tirou o excesso. Agora eu vou colocar de novo, vou montar toda a garrafa. Vocês viram como é que desmonta. Coloquei a peça dentro de novo. Essa garrafa é de encaixe, então encaixa tudo certinho. E já temos o resultado final, certo? Depois que eu acabei de encaixar, deu uma melhorada. Achei bem legal. Esse vinho também gostou. Ficou muito legal. Deu um toque diferente na garrafa, certo? Ali o acabamento de pertinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.